Seguindo pessoal, eu sou o meu Pud e hoje eu simplesmente vim trazer mais um vídeo espetacular pra vocês, galera É sim, do Hang You, também com a Kissy Missy, mas antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho o desafio dos 3 segundos Que é basicamente assim, galera, eu vou contar até o 3, se vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal, muito rápido Será que você consegue? Calma, mas é com o dedinho, tá bom? Bora fazer? Eu vou contar até o 3 agora, ó 1, deixa o like e se inscreve, galera, 2, deixa o like e se inscreve, 3, galera, a sua última chance foi essa Se você conseguiu, comenta esse emoji que vai estar aparecendo aqui em cima, você é muito importante Porque eu posso fixar o seu comentário e te dar um coraçãozinho e bora pro vídeo se você gosta de Hang You, que você vai ficar até o final, galera E é sério, esse vídeo aqui tá muito da hora, muito da hora mesmo Ah, é, como sempre, o canal não se carinha mais na descrição pra você assistir lá também, porque é muito legal O que ele fez, ele simplesmente falou que vai achar o Hang You e a Kissy Missy se beijando Eu não sei se eles realmente são um casal de verdade, como muitas pessoas falam que eles são um casal Ou irmãos, ou sei lá, amigos, galera, eu quero que vocês comentem pra mim o que vocês acham que eles são, tá bom? Porque muitas pessoas estão falando que... Ai, calma aí, ele falou que tinha achado alguma coisa Ai, eu tô com medo já, não, não, tô com medo Eles falam assim, ó, que tem muitas pessoas falando que eles são irmãos e namorados também, né? Mas eu tô preocupado porque tem gente que não sabe, né? Eu mesmo não sei Então por isso que antes de eu falar alguma coisa, eu vou vir perguntar pra vocês, galera, o que vocês acham que eles são, tá bom? Ai, eu tô com medo de verdade, eu não sei Ele falou que eles estão ali por baixo, galera Ah, não, é umas pessoas... Será que as pessoas viram eles? Bem, ó, eu ainda tô com o meu palpite aqui, ó Se aconteceu alguma coisa, eu ainda tô meio nervoso Mas sabe o que eu tô pensando, galera? É que essas pessoas que estão lá embaixo, elas podem estar correndo perigo Porque o Hang You, ele é do mal, galera Vocês sabem muito bem que o Hang You é perigoso Ele no jogo, ele é muito gostador E eu queria saber se vocês quiserem que eu ligue pra ele Será que vai ser da hora, galera? Se eu conseguir ligar pro Hang You às 3 horas da manhã Meu, é sério, e se eu já tava jogando o Hang You, meu slide tocou E simplesmente... Ah, não vou nem falar, galera Não vou nem falar pra vocês que foi muito assustador, tá bom? Ah, não! Ele voltou pra aquela loja De brinquedo Que o Hang You foi feito, galera Foi naquela... Exatamente naquela loja que ele foi criado Eu não acredito nisso É sério, agora eu tô ficando mais assustado ainda Porque a gente já achou ele e aqui se missou duas vezes Nessa loja de brinquedo, galera E ele falou assim que realmente eles estão ali por ali juntos Ah, não! Agora ficou muito mais assustador Não, é sério, se vocês verem alguma coisa também Eu quero muito que vocês comentem pra mim Porque às vezes eu acabo não percebendo alguma coisa Ai, não! Ele voltou pro mesmo lugar que a gente achou o Hang You e a que se missa aquela vez, galera Ele só não pode novamente abaixar o drone e acabar... Ai, galera, ele ia acabar descobrindo ele Mas sério, se eles forem namorados Será que logo, logo eles vão conseguir, tipo, lançar um filhinho, galera? Imagina também rosa com azul da que cor? Eu vou até pesquisar aqui, galera, por enquanto Que a gente não tá... Ó, eu quero que vocês fiquem atentos lá, galera Rosa com azul, vai dar aquele... Tipo, no caso, aqui em cima, isso é rosa, né? A rosa com azul, que é a cor dele Da que cor, galera? Roxo? Será que é roxo, galera? Eu acho que é roxo! É roxo mesmo? Galera, é sério? Eu acho que vai nascer o filho roxo, então Se for o filho roxo, você já tem que estar esperto Se você ver alguma coisa roxinha dando pelo mapa Quer dizer que vai ser o filho dele, galera Aliás, se eles forem realmente, né? Namorados Porque eu acho... Eu acho que na minha mente eles são, galera É sério, sério, sério Calma aí Que? Ele falou que as pessoas ligaram pra polícia Denunciando, falando que o Hagyu tinha atacado alguém por ali Ai, não, agora eu tô ficando com mais medo ainda Ai, galera Aliás, vocês também estão comentando bastante Que a Kissy Missy, na verdade, ela não é do mal, tá bom? No caso, o Hagyu, ele é do mal E ela não seria Porque o bordão dele, né? O que ele faz é abraçar e apertar Mas ela é abraçar e beijar, galera Só sei que eu, talvez Essa parte de beijar seja, tipo, morder, né? Porque, tipo, ele aperta Tipo, abraçando e apertando carinhosamente Mas na verdade ele é do mal Então ele aperta até você, sabe? Falecer, galera E ela poderia te abraçar e beijar Mas o beijo dela poderia ser, tipo Ai, galera Muito, muito perigoso Tá bom? Vocês entenderam, né? O beijo dela é fatal Ai, galera As pessoas estão correndo perigo As elas estão ali por baixo Eu acho que eu já teria ido embora longe Longe mesmo Aliás, esse dia eu tomei a poção, galera Do Hagyu Eu fiquei muito medo Eu acho que eu vou comprar a poção da Kissy Missy agora Ai, calma aí Ai, não Eu pensei que... Galera, eu pensei que tinha visto alguma coisa em cima do telhado Galera, agora eu pensei mesmo Mas não Foi um carro, passou pra lá Agora, você tem que ficar atento, galera Cada minuto é muito importante Pra que vocês me ajudem a achar Alguma coisa que esteja perto Que eu não consiga ter visto, galera Ai, galera Ele tá, tipo, perto do McDonald's Não, eu vou ter que comprar de novo o McDonald's McDonald's? McDonald's? Ah, não, não Eu já comprei Eu não vou fazer isso de novo Porque eu já morri de medo naquele dia Oh! Galera Galera, galera Que isso? Olha, você está se beijando Que que é isso? Galera Vocês viram? Saiu teu coraçãozinho Não, 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 não Caraca, galera Deu, sério Deu, verdade Deu certo mesmo Eu não acredito Que eles se beijaram na frente da gente Então quer dizer Que eles são realmente um casal? Gente, a gente pegou Luflaca Aqueles aqui Eu não acredito Cadê, cadê, cadê Eu não vi nada Agora eu não vi nada Pensi que eles tinham visto alguma coisa ali Mas é sério Se eles realmente se beijarem ali Que eles tinham visto o seu casal Agora a gente descobriu Eles são realmente um casal Tá bom Se eles não Se eles não foram Eu estou ficando meio maluco Meu Não é possível Não é possível Galera, agora ele foi pra casa Ele descobriu Que ele colocou uma câmera Na loja de brinquedos Que o Huggy Huggy foi visto E agora ele conseguiu Meio que pegar Aqui esse miss E o Huggy Huggy Deita lá Será que era verdade isso? Eu não acredito Que ele começou a gravar isso E realmente conseguiu descobrir Galera Olha isso Ela passou ali É aqui esse miss Cadê galera? Vocês viram? Eu vi Eu vi Cadê? Eu tenho que ficar muito atento Agora pra cada detalhe É sério Se vocês viram também Comenta pra mim Ou ele Ele passou O Huggy Huggy Ah, eles vão se encontrar Galera Eu acho que eles estão indo se encontrar Galera Eu ainda sou sem acreditar O que a gente achou Eles se beijando Então quer dizer que eles realmente São um casal Ou se esse vídeo aqui Estava falando uma coisa errada Não, calma aí Eu tenho que descobrir Tenho que pesquisar muito Meu cabelo está até bagunçado aqui Galera Ai meu cabelo está muito bagunçado Não percebe nada Se vocês viram alguma coisa Vocês me falam Por favor Comenta muito também Vai ter curtido esse vídeo Porque agora eu vou tentar Usar o drone de novo Pra descobrir mais coisas E também Lembrando que no canal Eu tenho visto os dias Às 11h E também às 6h da tarde Todos os dias Estou passando aqui sempre E também me seguem no Instagram Porque eu vou mandar um salve aqui Pra Alice Pro José Vinácio Vinácio acho que é isso E também pra Maria Lourdes Tá bom? Um beijo pra todo mundo Que me seguiu lá Valeu Até o próximo vídeo Falou Um beijo Seja feliz E até o próximo vídeo Que agora eu estou com medo Galera Ai ai A gente achou eles mesmo E agora O que que Ai sabe o que eu vou fazer Eu vou colocar uma câmera De segurança aqui em casa O que vocês acham galera É Amém. Amém.